Já já aprendi algumas vezes, mas eu nunca consegui Existem coisas que eu não disse Então eu esqueci Desculpe se eu te machuquei Eu não tinha intenção Até que valem as lágrimas Estão caindo no chão Eu não sei se eu consigo Me salvar Queria que você tivesse Pra que eu te abraçasse 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 Eu já tentei algumas vezes Mas eu nunca consegui Existem coisas que eu não disse Então eu esqueci Desculpe se eu te machuquei Eu não tinha intenção Por ter que valem as lágrimas Estão caindo no chão Eu não sei se eu te abraçasse 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 Eu não sei se eu te abraçasse